Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. É pessoal, a morte do pastor Anderson do Carmo está rendendo várias desavenças na família. A deputada federal Flor Delis exonerou do seu gabinete na última quarta-feira a mulher de um de seus filhos adotivos. Luana Rangel Pimenta, casada com o vereador de São Gonçalo, conhecido como Misael, cujo nome de batismo é Wagner de Andrade Pimenta, ocupava o cargo de secretária parlamentar desde o dia 14 de fevereiro deste ano. Wagner foi um dos filhos que romperam com a deputada após a morte do pastor Anderson do Carmo, no dia 16 do mês passado. O vereador, que também é pastor, deixou as igrejas fundadas pelos pais, denominadas Ministério Flor Delis, após o assassinato de Anderson. Além disso, na semana passada, Wagner, que foi eleito vereador com o nome político Misael da Flor Delis, retirou o nome da mãe de suas redes sociais. No Instagram e no Facebook, ele manteve apenas o primeiro nome. A assessoria de imprensa da deputada informou que a parlamentar não comentaria a exoneração de Luana e afirmou que se tratou de uma decisão administrativa. A mulher de Misael recebia salário de R$ 15.698,32. Além de Misael, também deixou o Ministério Flor Delis o pastor Luan Santos, filho adotivo da deputada e de Anderson. Na última terça-feira, dia 9, o rapaz fez uma postagem sobre a morte do pai em seu Instagram. Estamos orando, justiça seja feita. Não vai acabar em pizza, escreveu ele. Flor Delis realmente não se pronunciou sobre o caso, apenas deixou em sua rede social uma mensagem de agradecimento, O que vocês acham da atitude desses dois filhos adotivos que romperam com Flor Delis? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo!